Neste mundo de maldade cada vez mais complicado Acontece tantas coisas que o povo fica abismado Este fato aconteceu no interior do estado Uma senhora gestante num momento delicado Para dar a luz ao filho Entrou e pediu auxílio em um hospital privado A secretária que estava ali na recepção Foi dizendo pra gestante sem nenhuma compaixão Aqui é particular, rede de alto padrão É por isso que não posso abrir nenhuma exceção Não adianta insistir o regulamento Já era tarde da noite, cidade toda dormindo A senhora muito triste, caladinha foi saindo Já não suportando mais a dor que estava sentindo Em frente de uma igreja desmaiada foi caindo Mas na hora que acordou Ao lado tinha um doutor Sorridente lhe assistindo O doutor disse contente Seu filhinho já nasceu Volte lá no hospital E conte o que aconteceu Quando ela foi entrando Na sala reconheceu Por uma fotografia O doutor que lhe atendeu Lhe disseram é um engano Pois hoje completa um ano E este doutor morreu Como vai estar para sempre Amém Então E este doutor morreu Esperando E este doutor morreu Aaked E este doutor morreu Obrigado.